Bar da Loura, uma pessoa assim muito requisitada, uma pessoa muito requintada, uma pessoa de grande classe, grande elegância. Esse bar da Loura, ele é um bar que, poxa, ele tem muitas peculiaridades. Além de ser, obviamente, da Loura, acontecem muitas coisas místicas. Pra quem não tá lembrando, quem não sabe, né, quem tá lembrando é até complicado. Pra quem não sabe quem é a Loura, não tem problema, eu lembro vocês. O vídeo é da Marcela Garbi, a do TikTok, ela vai falar pra gente quem é. Certamente nos últimos tempos você viu algum vídeo aqui da Loura, lá do bar da Loura, circulando aí pelo seu feed. Eu mesma, quando fui ver, minha filha, já tava assistindo horas e horas de bar da Loura e falando isso que o sujo acabou lá. Mas o fato da Loura ter voltado a viralizar aqui nas redes sociais tem gerado um grande murmurinho. Inclusive, o murmurinho motivo pelo qual estamos aqui é Matando o Matheus. Aqui, eu só fiz porque eles fizeram. Então vamos dar os créditos. Porque eu já tinha ouvido falar do bar da Loura, mas não sabia que vocês gostariam de ver o vídeo. Eu falei assim, ah, já que o Matheus fez, agora me deu carta branca. É todo mundo absorvendo pautas um do outro. Eu do Jean, Jean de mim, Matheus de mim, eu do Matheus, Matheus do Jean. E assim a gente cria um grande ciclo onde todo mundo é hit. Ponto final. Uma grande polêmica. Justamente por causa da história dela, do passado, que não é tão passado assim. Da Loura e de sua filha, a Glau. Quem não se lembra, essa daqui é a Glau, que é a filha dela. Que foi, inclusive, presa por incentivar as escolas em Minas Gerais. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso e coloquei o pronunciamento da mãe dela, a Loura. Quem quiser assistir, aqui embaixo vai estar na playlist, é só você clicar. Nossa, um minuto, gente. É que eu não estava muito bem preparado pra essa imagem que apareceu aqui. Então, eu vou estar... Me recompus. Vamos seguir. Ambas estão proibidas pela justiça de postar vídeos aqui na plataforma e em outras também. Eu não sabia disso. Gente do céu. E quando é proibida, é mais gostoso, né, monarque? Foi até pro outro país pra postar vídeo em YouTube. Gente do céu. Todos os vídeos que a gente vê ali na For You são pessoas que pegaram o conteúdo delas e começaram a repostar. Não foi a primeira polêmica que as duas se envolveram. Olha, a mulher de 39 anos grávida se passa pela filha de 19 pra dar à luz em um hospital de Governador Valadares. No caso, a mulher de 39 anos é a Loura. Aí você se pergunta, mas por que ela se passava pela filha dela? Porque foi o seguinte, elas fizeram uma espécie de inseminação artificial caseira. A Glauciele pegou uma seringa e colocou o babadinho do namorado dela dentro da seringa. Não sei, não entendi como que ela fez isso. E colocou na mãe dela, gente. Ou seja, a mãe dela teria engravidado. Em conversa com a polícia, Glauciele explicou que pediu a mãe pra que gerasse um filho pra ela. Já que ela não poderia mais engravidar. Basicamente, só dando um contexto antes da gente falar do Bar da Loura. Porque a gente tem uma mania, né, na internet de esquecer as coisas muito rápido. Dito isso, vamos ver o Bar da Loura. Pra vocês, super o meu bar, né? Vocês pediram pra eu mostrar o bar, gente? Filhos sempre muito bem editados, né, gente? Mas aqui, gente, não vem bastante gente, não. Porque aqui é uma rua parada, sabe? Vem, vem freguês. Mas bastante não. Inclusive, eu queria, né, que viesse. Antes, quando eu abria, eu fazia até o forrozinho. Eu faço ainda. Só que acontece aqui e agora, tal. Vocês iriam, gente, no Bar da Loura? Deixa aqui nos comentários. Vem gente, mas não bastante. Acho que dá pra fazer. A infraestrutura, essa é igual, gente. Não vamos, não vamos, não vamos, né? No geral, assim, não vamos. Onde eu coloco as minhas pipocas. Ah, na rua mesmo. Não é no pote. Não é nada. Ela coloca na rua. E aí, quem quiser comer, vai, joga. E sai arrastando com o rodo que você consegue. Vem até temperada. Tá aqui pipoca, eu coloco na portinha pendurada. Antigamente, eu não colocava. Mas agora eu coloco. Aqui tá a outra. Aham. E aqui fora. Aqui tá. E um dos maiores freguês do Bar da Loura, inclusive, é esse aqui, ó. O carvalo. Muito importante, gente, esse freguês para a infra... Para ir... Para tudo. A minha plaquinha... Eu tô olhando de lá, que tem alguém olhando, entendeu? Uhum. Atenção. Bar com o Brahma tem mais sabor. Olha! Dá pra ver. Dá mesmo. Temos o quê? Temos cozido salamito. Ó, salaminho com... Não vou saber dizer. Tem de jogo. Então vamos pra dentro. Vamos. Aqui tá. O meu pula-pula. Tem uma infraestrutura, gente. Não é qualquer coisa, não. Um bar com pula-pula é realmente atingir novos públicos. Por quê? Vamos lá. Muitos bares fazem muito conteúdo para mais 18 pessoas já mais velhas, né? 30, 40 anos. Ela vem inovando com o bar da Xuxa. Só para baixinhos. É a primeira vez na minha vida que eu vejo um bar com pula-pula. Antes não existia isso. E a Loura foi lá e fez. Você tá me entendendo? Geladeira que nem congelador eu tenho. Tem duas geladeiras. Ah, bacana. Geladeirinhas velhas. Aqui tá os negocinhos de eu pôr a cerveja. As camisinhas. Ah, e ela também, gente, se preocupando com ISTs, né? Muito importante. A gente tá se preocupando com... Põe cerveja, encapa a cerveja. Aqui tá umas bebidas. Oi? Ela encapa a cerveja com camisinha? Com geladeirinhas velhas. Aqui tá os negocinhos de eu pôr a cerveja, né? Ah... As camisinhas. Ah, e essa capa, esse protetor, né? Essa manta quente que vai ao redor da cerveja chama camisinha. Bacana. Eu achei que o pessoal fazia um grande bacanal mesmo, gostoso. Mas, aparentemente, me enganei. Veja, as camisinhas. Aham. Depois de cerveja, encapar a cerveja. Aqui tá umas bebidinhas. Só o whisky de primeira, gente, por favor. Vou vender. Aqui, mais umas pipoquinhas nesse negócio. Nossa, tá cara essa cerveja, viu? 8,88. Esse aqui, eu achei no lixopo. Você achou onde, Loura? Aqui, mais umas pipoquinhas nesse negócio aqui. Eu achei no lixopo. Eu achei muito interessante. Ah, ela achou no lixão. Ou no lixopo. Um dos dois. Ao entrar, Deus te abençoe. Ao sair, Deus te acompanhe. Você não sabe se você tá na escola bíblica dominical ou se você tá no... Né? Bah. Eu enrolei pra falar bah. Você vê que a situação da minha língua é jogar fora. E aí, vocês vão ver, né? E aqui está o meu sonzinho. Onde eu escuto a musiquinha. Põe a musiquinha com freguesa. Uhum. Aqui está o meu balcão. O meu marido até pintou ele, mas... Nossa, que balcão alto, menina. Você paga olhando assim pra Deus, pra Jesus. Você sai do bar já orando. Porque ele está velhinho. A frente do balcão. Tem até uns pirulis pra quem quiser. Um docinho, né? Ah, você tá no bar da loura, de repente. Né? Caiu, abaixou um açúcar. Caiu uma pressão. Você já coloca. Hum... Um açúcar pra dentro. É muito importante, gente. É muito importante. Esse aqui, meu barzinho, né? Que eu tenho meus freguesas. Mas, como eu disse. Não são muito. Porque vem... Mas o negócio aqui também, o nosso lado aqui, é meio paradão. Ainda mais que tem essa lama aí, esse barrão que cai lá de cima. Projudica muito. Do lado de lá é só barranco. Não tem casa. Eu tive colorado lá de casa. A gente vai dar uma boa faculdade. Daqui no jantão, vamos bater por hoje. Vem. Vai. O que caralhos é isso, meu Deus? Olha, gente. Um dia animado no bar da loura. Gente, atenção. Saiu o bar da loura. A loura jogando sinuca. Olha, gente. É proibido de menor no bar aí, hein? Aqui, olha. A benção da mandinha. Olha lá, ó. O rosto da loura. Ei, loura. Jogando sinuquinha? Olha. Dá um close aqui na loura. A cara da mulher. Só a cara com a mãe de um filho. Ai, que benção. Tem cerveja, por favor. É. Olha aí, ó. Aí, ó. A loura tomando cerveja engeladinha ali. Vou mostrar meu cumpadre Geraldo aqui. Mostra. Olha lá, aquele lá, ó. Gente, que rolê animado. Que animação. Quem vê de dia o bar da loura não imagina que é um público tão seleto, gente. Não é qualquer um. Que... O bar da loura, ele não é pra qualquer um. Eu cansei. Nesse pequeno tempo que a gente teve aqui, eu literalmente cansei. Tô num nível de sedentarismo que eu não sei se saudável mais. Mas tudo bem. Olha, tiozinho. Olha lá, aquele é o cumpadre Geraldo. Aí, ó. Esse aqui, ele é uma pessoa... Achei ele ruim. Uma pessoa ruim. Ele não quer estar envolvido, né, com o bar da loura. Bar, um ambiente tão familiar com uma dona. Uma dona... Uma dona... Uma dona. Ai, meu Deus do céu. Tomando uma cerveja aqui, uma... E essa cerveja aí, gente, tem camisinha, tá? A dona Amanda que vai jogar uma sinuquinha aqui agora, postando. Né, dona Amanda? Dona Adia tá ali, ó. E o que é bom, agora parando aqui pra analisar, é que a loura, além dela ser dona do bar da loura, ela é cliente do bar da loura também. Perceberam? Ela é consumidora do bar da loura. Olha que coisa linda. Oi? Ei, desgrama, hein? My God! Ele não te ama, ele só te ama, ele é seu pesadelo. Gente, eu posso e nunca posso estar neco. Hã? Eu? Não! Tomate picado, cebola... Ah, tá. Só um contexto antes da gente analisar. Gente, a loura, não só uma grande dona de bar, ela também é uma grande cozinheira, tá? Ela faz receitas icônicas, né? Receitas maravilhosas, né? Diga-se de passagem, a gente vai ver uma das receitas da loura que ela tá fazendo para o bar da loura, o cliente dela. Suposto cliente, né, no caso. Colinha de folha, coentro e cebola de cabeça picadinha. Tá tudo separado e picado, tá vendo? Tomate, pimentão. Ó, tomate, cebolinha de folha, coentro. Tô fritando a carne aqui, quando o fogão encontro lá, tá cozinhando a batata lá no cantinho. Aqui, ó, coloco a cebola no meio e printo ela junto com a cebola. Aí agora aqui eu ponho todo o tempero, piso tudo aqui dentro, de uma vez. Eu quase quebrando o prato dentro da panela. Tem que picar, ó. Esse aqui é salão, balonhiza. E esse aqui... E ela é meio fonte. Que não, né, gente? No meio de uma receita, no meio de um prato gostoso, você não pega... Gente, eu tô com uma delícia aqui nessas minhas coxas tão grossas, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Não pega um pouquinho do picado do queijo. Queijo está lá dando bobeira, você vai, nhaum, a bocanha. Humilde, gente. Que pessoa mais humilde, a Loura, viu? Se fosse ruiva, jamais teria esse tipo de humildade. Jamais. Queijo parmesão, também tem que pegar assim, ó. Agora um pouquinho de chuchupe. Ah, de que, Loura? Qual é o nome do condimento? Chuchupe. Ah, repete pra gente? Agora um pouquinho de chuchupe. Bacana, gosta, adoro, sou muito fã de chuchupe. Calma, só um minuto. Ela abafurou. Chuchupe. Isso aí não sobe. Saiu nada de chuchupe, meu Deus do céu. Isso aí é só o aroma. Meu Deus do céu. Chuchupe. Chuchupe. Ela repete, ela repete chuchupe. Chuchupe. Mexe bem, mexe bem, mexe bem. Aham. Igual as chiquititas, mexe, mexe, mexe com as mãos. Queijo até é terno, gente, olha. Olha o queijinho, ó. É a babinha do queijo, olha. Dá um fio. Você vem cortar ela aqui assim, pode deixar cair tudo. Olha lá, agora pode, ó. Aí, abre ela. Aí você vai amassar ela com o garfo, assim. Com papel e tudo, Loura? O papel é pra dar sabor, eu acredito. Gente, me desculpa, mas eu amassaria essa receita da Loura, viu? Essa receita em específica da Loura, eu comeria. Eu comeria essa batata da Loura. Aí fica assim. Você quer outback? Aí agora eu vou colocar um pedaço dos queijos no meio. Uhum. E o queijo ralado. Esse aqui, ó. Meu Deus, isso não é uma batata recheada, isso é um marmitex recheado. Ao redor aqui. Vai o queijo. Mais? É assim mesmo, né? Esse lado aqui é pra ser assim. Aí esse daqui, o começo aqui não tem a base dele aqui. Quer uma tampinha, alguma coisa? Aí eu peguei esse papelzinho, sacolinha de cachorro-quente. Aí eu coloquei assim. Aham. Pra tampá-lo. Dica da Loura. Dica da Loura, vocês vão acatar essa dica da Loura? Aí fica assim, aí eu vou colocar o requeijão agora aqui pro Riba. Não tem misericórdia, Loura. Coloca aqui dentro, porque ela não tem tampa. Mas já tá gravando, aqui pausa. Dá pausa, mas é porque não vai ser louco. Gente, no final, ó, tem até erro de gravação, gente. Tem erro de gravação. Gente, eu vou ficar aqui só pra gente censurar os peitos da Loura que eles estão muito acentuados. Ficar aqui, vou ficar aqui no meinho. Mas por motivos de coisa. Que a gente vai ter agora uma dica da Loura. Como fazer a cetona caseira. Daí, fazer a cetona caseira. Vou precisar de um vasco vazio. Foi assim que foram criadas as primeiras... Coloquei o que tem o Molotov, tá? Foi assim que deram o primeiro. Vou precisar de álcool. Vou precisar de um copo. Descassado. Vou precisar de açúcar. Açúcar, Loura? Como que funciona essa cetona? É uma cetona mais, assim, diabética. Acredito eu. De uma colher. Depois joga fora, né? A colher. Depois que você fizer, né? A sua bomba caseira. Vou virar um pouco do álcool aqui dentro do copo. Nessa quantidade. Aham. Específica. Passou dois dedinhos desse. Não dá mais certo. Não dá mais certo. Tá bom. Tá ótimo. Duas colheres de açúcar. Uma. Duas. E vou colocar aqui dentro. Uma já pôs, vou pôr a outra. Vou mexer. Mas eu não mexo. Eu gosto de colocar no vidro diretamente. Vou despejar todo o conteúdo aqui dentro. Porque aí é só colei já. Deixa o líquido de açúcar cair todinho lá dentro, olha. O restinho que é só lá do açúcar, você pode enfiar com o dedinho. Lá dentro do vidro, do frasco. E agora você irá tampá-lo e sacudir. Pra pegar a essência do açúcar. Aí depois é só passar nas unhas e tirar o esmalte. A cetona caseira da Loura. Ó, dica da Loura. Dica da Loura no bar da Loura. Feito pela Loura. É, gostaram? Bora testar? E tem o teste, tá? Tem o teste, tem ela testando e provando que a cetona caseira ou poção, alguns chamam de feitiço, de rola. Agora é só passar. A Loura tá saindo, ó. Como vocês viram, tá saindo, ó. Olha lá, ele sai mesmo. Aí você tem que balançar pra pegar o açúcar, não, que você for passar. E é isso aí. Dica da Loura. E ela não mostrou, saindo as unhas? Eu queria que tivesse mostrado. Dica da Loura. Ah, não, isso não vale, Loura. Como assim? Você faz uma dica da Loura, você mostra pra gente, Loura. Todo respeito. Ah, é. Esqueci de falar que isso aqui, ó, é sagrado. É uma escova que a gente passa no cabelinho. A dica da Loura que eu já dei uma vez. É, inclusive, gente, é muito bom lembrar que o bar da Loura, ele fica na frente da casa da Loura, né? E a gente acha que a Loura é só bar, a Loura só tem o bar. Não, mas ela também traz muitas dicas importantes do nosso dia a dia. A minha dica, né, a gente passa no cabelinho pra poder espichar ele quando não tá escovado nem nada, né? Pra poder deixar ele mais deitadinho. E o cabelo, o cabelo, ele tá... Ele... Eu não posso me pronunciar sobre esse assunto, gente, desculpa. Alguém até viu, sabe, no meu... Eu passei o pentinho lá dentro e a escova também, a que eu mostrei. Mas eu tô passando a escova e a escova a roupa aqui. Olha lá, como é que fica mais lisinho, ó. Mais deitado, mais decidinho. Eu já dei essa dica, aí eu tô falando sobre ela. Ai, mentira! Ai, mentira! E esse daqui foi o dia que visitaram o bar da Loura. Quem visitou foi a roupa analuizamsmmos, ó, é... Foi ela que visitou o bar da Loura. Foi uma grande fã da Loura, do trabalho dela. Fui lá pra ver como que seria o bar, né, da Loura. Ah, mentira! Loura, Loura... Mentira! Gente! Por que a Loura tá vestida de demônio? Eu não sei. O porquê dos chifres, o porquê da blusa vermelha, mais sensual. Uma barriga amostra, uma sainha, uma muñiqueira. Não sei, ninguém nunca vai saber porquê que a Loura tá vestida de satanás. Acho que é um mistério que a gente nunca vai entender. Nunca vamos esclarecer. Tem coisas na vida que a gente não tem como lutar contra, né? Acho que essa é uma delas. Olha só, e descalça... Não, tá com uma chunelinha, uma chunelinha bege, que aí dá a passa. Gente, que imagem! Que coisa linda! Que situação! Os vizinhos de festa ao almoço... A gente vai fazer uma festa aqui domingo? Pode? Pode. A gente vai vir... Você tem que abrir o bar pra gente usar uma festa. Pra gente trazer bolo, cachinha... Não, sem fazer, vai torar esse bar aqui. Você não vai atender, velho. Você tem que atender que você vai ganhar dinheiro. O pessoal tá tudo querendo vir. Não tem problema não, mas tá bem por você, uai. E a foto que ela tirou com a Loura, sempre bem maquiada, né, gente? Sempre cílios postiços. Gente, a gente conseguiu falar com a Loura. E todo mundo querendo vir aqui no bar domingo, né, Loura? Você vai abrir ou não vai domingo? Então tá, gente. Domingo vai ter aquela festa no bar da Loura. Vai todo mundo trazer lucro pra ela. E as pessoas ficam boladas. E eles foram! Eles realmente foram no bar da Loura. Tá no supermercado, a gente vai comprar uma cerveja agora. A gente nem vai beber hoje, porque... Bebeu só um pouquinho, só pra acompanhar a Loura. Mas a gente vai levar uma cervejinha. E comprar alguma coisinha pra comer, né? Tipo amendoim, comer com cerveja é uma delícia. Não faz sentido vocês comprarem cerveja pra ir no bar da Loura. É um bar. Por que eles estão comprando cerveja pra ir pra um bar? Qual é que é a lógica? Eles estão tirando o lucro da Loura. Eu gosto. Comer e beber. Aqui, ó. Repensa que era um bar. A gente tá bom. A gente tá bom. Vamos aqui, olha. Isso é remoto. A gente tá bom. Já estamos aqui. Prontos pra ir. Vamos? Vamos. Entra. Saímos do supermercado Já estamos no caminho Para o Bar da Loura E eu estou quase manhando de tanta ansiedade Eu também estou, porque a gente foi convidada dessa vez Ela mandou uma mensagem E chamou, falou, chamo, vem você Vem o seu amigo no meu bar A gente não está indo de surpresa Não estamos batendo o pontão não A gente não está indo incomodar ela, a gente está indo nada A gente foi convidada Libres ainda Então assim, a gente está muito ansioso Porque a gente sabe que vai estar aberto agora Obrigado pela range, Gianluca Obrigado Sejam bem-vindos todo mundo que veio do Gianluca Aqui é o nível abaixo Ai, no Gian a gente tem designzinho Tem um chatzinho Aqui não Segue vídeos Estamos assim A 200 metros do local Pelos meus cálculos Já está aberto E avisada para o evento Vem comigo Que realização de um sonho Eu nunca vou entender Na verdade Por que eles levaram cerveja Para o bar da Loura Em vez de comprar da Loura Já que eles gostam da Loura Não faz o mínimo de sentido Maaais Aí já é problema deles Um brinde Um brinde para o sujo Olha só Todas desprovidas de qualquer taça E a Loura Sempre elegante A finesse E elegância Aceita? As costuras ficam boladas E por último Eu acho que a receita Mais famosa Essa receita daqui Essa daqui tem tantas camadas Eu não sei descrever Para vocês os sentimentos Que eu tenho São mistos os sentimentos Arroz Agrelo Gente o tamanho dessa cenoura Eu fico inconformado Quantidade de agrotóxico Que vai Para fazer uma cenoura Desse tamanho E é um grelo Gente Não é qualquer grelo Vamos combinar É um grelíssimo É um grelicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Olha o tamanho, vou varrer, ó. Vou fazer arroz agrelo. Como que é? E eu achei que ela tinha tido um erro de digitação. Mas realmente é uma receita. Arroz agrelo. Arroz agrelo. Como que faz arroz agrelo, Loura? Fala pra gente. Pra ralar essa cenourinha aqui, ó. Imagina só o tamanho dela. Uma cenoura bem diminuta, uma cenoura assim, mais contida. Gente, ela tentando ralar enquanto filma, ao mesmo tempo. É incrível. É incrível. É uma obra-prima. É emocionante. É emocionante. Quando tiver rapada, vou estar colocando ela no... No arroz. No arroz agrelo. Arroz agrelo, arroz agrelo. Olha! E, gente, é esse, Loura? Fala pra gente que eu não conheço muito, né? Eu sou mais do Masterchef. Cozinha culinária mesmo, boa, eu não vejo. Veja aí, o pessoalzinho cozinha mequetrefe e tal. Se Paola carrocela, eu acho que ela é nada perto de você, inclusive, tá, Loura? Aquela hora eu coloquei o tomatinho, o tomatinho não deu pra mostrar, que salvou. Olha lá, ó. Aqui tem um branco também, mas tá acabando. Ó, Du, várias opções. Quem for... Ai, não acredito que eu vou falar isso. Gente, a Loura, ela pensa em todas as pessoas. Ela é uma pessoa inclusiva, sabe? Ela entende que, assim, nem todo mundo vai estar querendo comer o arroz agrelo, né? O arroz agrelo, ela é uma especiaria, uma iguaria muito fina. Nem todos os paladares estão acostumados com o sabor do grelo. Então, ela fez o arroz sem grelo, gente, também, ó. Um arrozinho branco aqui, pra quem for gay, né? Não, não só gay. Porque gays podem gostar de homens trans também, que tem grelo. Pra quem não curtiu grelo, no geral, né? Ela fez esse arroz para o público que não apetece o grelo. Pra quem gosta de grelo, come o arroz com o grelo. Pra quem não gosta de grelo, come o arroz sem grelo. Eu achei muito inclusivo. Tem gente que não come dele, assim, a grelo. Pois é, tem gente que não come o grelo. Pra vocês, né, que gostam de tudo, mas isso já mistura dois com grelo e sem grelo. Olha que coisa linda! Essa mistura do Brasil com o Egito, gente. Tem o feijão. Cadê o feijão? Cadê? Imagina se ela deixou o iPhone cair. iPhone não. O celular cair dentro do feijão. A gente ia ter um momento... Não desejar o mal pra ninguém, gente. Eu espero que só a gente de ninguém caia no feijão. Mas é que seria engraçado, caso já tivesse acontecido. Todo respeito, tá, aos celulares. E até quem não usa iPhone também. Eu oro muito por vocês. Aqui, ó. Olha, e ela comeu o grelo. E com um batom que combina com a cor, com a tonalidade do grelo que ela coziu, né? Eu não peguei muito, porque não quero comer muito. Tá, ela come uma quantidade moderada de grelo. E eu tive que botar em cima, porque os seios da Loura, eles são... Eles são mais avantajados. Eu já levei ban uma vez, tô evitando. Vai na mão mesmo? Ó, ela come o grelo com a mão e tudo. Gente do céu!